Gente mais lindinha, tô de volta nesse canal, minha gente, e o vídeo de hoje é dessa linha que é a coisa mais linda da vida, que é a linha Maria Natureza da Salon Line, Festival das Flores, Brilho de Gloss. Gente, eu recebi a máscara, recebi também o condicionador e o shampoo, que eu já tava bem curiosa, já tava na minha listinha de compras, né, pra comprar, quando a loja Gold Cosmetics entrou em contato comigo. Queria mandar um super beijo pra Pathy lá da Gold Cosmetics, que eu vou deixar linkado aqui abaixo, todos os produtos da Salon Line tem lá, e eu fico muito feliz com essa nova parceria, porque eu sei que muitos de vocês aqui no canal não têm acesso fácil a esses produtos de perfumaria, que tem nas cidades maiores, e eu sei muito bem como é isso, já morei em cidade assim, ó, pequenininha, que não tinha nada, então tudo eu comprava pela internet. Aliás, quando eu comecei a comprar produtos pela internet, foi por conta disso, eu morava numa cidade que chamava Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, então eu comprava tudo pela internet, então é um prazer pra mim indicar pra vocês a Gold Cosmetics, tá? E lá tem cupom de desconto pra ajudar aí no precinho, o preço já é bacana, e tem o cupom JOYCEMAGALHANES, tá? Que vocês ganham 10% de desconto em todas as compras do site. Então, como eu estava falando, veio shampoo, condicionador e a máscara. O que que eu ia fazendo, gente? Eu já ia usando apenas shampoo e máscara. Vocês sabem que eu não sou muito de condicionador, mas aí eu fui ler as instruções, e eu achei muito legal que o fabricante tá avisa nas instruções que pra cabelo muito ressecado, pra quem quer dar um gás no cabelo, é pra usar o condicionador após a máscara. Eu amo isso, porque na maioria das marcas, gente, o condicionador vem ali, sabe? Como um produto a mais pra gente gastar, tô falando bem a verdade. Sem função nenhuma, não vem com função de selar cabelo após a máscara, e é por isso que eu sempre reclamei aqui com vocês de condicionador. Então, quando a marca dá uma função pro condicionador, que a gente realmente vê que é real, faz todo sentido, né? Então, eu fiz todo o procedimento no meu cabelo, gravei o passo a passo, e eu vou deixar rolando aí pra vocês conferirem. Gente, então hoje eu tô fazendo o tratamento no meu cabelo com o Festival das Flores, brilho de gloss, e, gente, acabei de lavar o meu cabelo. Olha como tá o meu cabelo, tá vendo? Parece que nem foi lavado com shampoo, né? E, gente, ele é um shampoo assim, ó, tentar mostrar aqui pra vocês. Ele é denso, tá vendo? E totalmente transparente, tem um cheiro maravilhoso. Daí a gente olha assim pra ele, ó, ele é mais denso, tá vendo, ó? Mais cremosinho. Daí a gente olha assim pra ele e pensa assim, ó, e esse shampoo vai tirar minha progressiva, vai tirar tudo. Eu até fiz uma espuma aqui agora pra lavar a mão, e, gente, é uma espuma totalmente, assim, gostosa. Tanto é que eu tive que lavar o cabelo com ele por duas vezes, pra sentir que ele espumou mais. É uma espuma mais nutritiva, mais rica em óleos mesmo, perfeito pra cabelo ressecado, né? Agora eu vou aplicar a máscara, e a marca sugere que após a máscara seja aplicado o condicionador pra potencializar o tratamento. Eu gosto muito quando as marcas, né, sinalizam isso. Algumas lançam lá o condicionador, que não serve pra nada, não é indicado pra nada, e tá lá o condicionador. Eu tenho pavor disso. Super chato isso. Então agora eu vou aplicar a máscara, tá? Ela é uma máscara branquinha, olha só. Totalmente branquinha, ela é densa, não cai do pote. E essa linha toda tem um cheiro bem suavezinho, assim, é um cheiro limpinho. Vou pegar um pouquinho aqui da máscara, colocar na minha mão. Ó, peguei desse tanto aqui. E ela é uma máscara... Acho que eu sinto ela um pouquinho oleosinha também, viu, gente? Mas ela não é tão densa espalhando na mão, não. Mas eu sinto uma presençazinha de olhos aqui. Uma máscara bem macia. E aí eu vou aplicando, e ela pede pra ser aplicada e levada até próximo da raiz, tá? Tá dizendo aqui na embalagem, né? Depois que eu espalho, é que eu venho separando a mecha e dando uma enluvada separadamente em cada mecha. Vou fazer isso em todo o cabelo. Ó, ela é uma máscara que some, vocês estão vendo? Ó, eu apliquei, ela já sumiu. Não tô sentindo ela tão emoliente, mas também não é uma máscara que deixa o cabelo duro, não. Mas também não é aquela máscara que desmaia o cabelo, né? Ela some no cabelo, ó. Aqui, gente, já terminei de enluvar. Eu não penteei, nem vou pentear, porque eu já senti que só no enluvar, eu já consegui, assim, deixar o cabelo todo cheio com o produto. Mas às vezes é bom a gente pentear pra espalhar bem o produto. O tempo de pausa dela tá descrito aqui de 3 a 5 minutos. Eu vou contar uns 5 minutinhos aí pra mais, vou enxaguar e volto pra gente aplicar o condicionador. Mas o que que eu sinto até esse presente momento? Ela não é uma máscara que espuma de jeito nenhum. Olha só, ela já sumiu do fio e eu sinto que ela é bem nutritiva, assim. Sinto uma presença legal, bacana de olhos. Gente, já enxaguei, acabei de enxaguar o meu cabelo, olha só. E agora eu vou aplicar o condicionador. Eu ainda não sinto o meu cabelo, assim, muito emoliente, não. Mas sinto a presença de nutrição, sabe? Mas não tá, assim, aquele cabelo, ai, que desmaia, super emoliente, não. Ó, o condicionador, ai meu Deus. Ele é denso também, eu achei que ele ia ser mais liquidozinho, mas não. Ele é bem, ele é denso também. Não tanto quanto a máscara, mas também é denso. Vamos ver se ele dá um pouco mais de emoliência. Aí ele dá mais emoliência, assim, gente, que é a máscara. Eu vou deixar o condicionador agir uns dois minutinhos e vou enxaguar. Ah, ele deixa bem mais emoliente, assim, tão vendo, ó. Mas ele também não é de espumar, não, tá vendo? Ele vai sumindo. Passei até uma quantidade maior e ele vai sumindo no fio. E eu voltei agora, então, já com o meu cabelo finalizado, tá, gente? Hoje eu cacheei os cabelos porque no último vídeo eu apareci com o cabelo cacheado e vocês pediram pra que eu gravasse o passo a passo, tá? Mas eu gravei um takezinho aí, assim que eu acabei de secar o meu cabelo, a parte lisa. Eu gravei, mostrei um pouquinho aí pra vocês como ficou o cabelo liso, porque eu acho que é interessante pra ver o resultado dessa máscara. Conforme eu falei pra vocês aí no passo a passo, eu achei a máscara densa, nutritiva, uma pegada forte de nutrição. Ela tem o óleo de coco na formulação e eu acho que o óleo de coco aparece bem mais do que as flores, os extratos botânicos que ela tem. A linha toda é enriquecida com hibisco, com flor de lótus e com jasmin, que são ativos botânicos, né, que trazem hidratação. Senti hidratação no meu cabelo? Com certeza. Mas eu senti forte a presença do óleo de coco puro, sabe? Era como se eu tivesse colocado um pouquinho de óleo de coco, porque eu sei o resultado do óleo de coco no meu cabelo. E eu achei uma semelhança muito grande, tá, julgando o resultado dessa máscara, como se eu tivesse misturado ali um pouquinho do óleo puro no cabelo. Geralmente o óleo de coco dá esse resultado no meu cabelo, sabe? O cabelo fica sem frizz, dá esse efeito mais liso, mais seladinho e dá bastante brilho. Mas ainda assim eu sinto sim a leveza da hidratação. Apesar de eu sentir bastante nutrição, o meu cabelo ainda está leve, né, eu sinto os ativos botânicos aqui. Eu achei que usar o condicionador fez toda a diferença, por quê? A máscara a gente não sente ela muito emoliente. Vem escrito aqui, cabelos desmaiados, mas eu não senti isso, tá? Apesar de ser uma máscara que eu amei, achei que deu um efeito nutritivo excelente, eu não senti esse efeito desmaiado. Quando eu apliquei o condicionador, sim, eu senti uma emoliência bem maior. E essa é uma das funções do condicionador. Prazer emoliência ao fio, condicionamento mesmo. E eu senti que o meu cabelo, na hora que eu apliquei o condicionador e ele começou a absorver, eu senti o meu cabelo mais brilhosinho. Que faz toda a diferença usar o condicionador nesse passo a passo. E o shampoo, gente, o que dizer? Primeiro que eu amei o cheiro, eu não lembro se eu falei aí no passo a passo, mas eu achei um cheiro, assim, muito gostoso de extratos botânicos, de coisa limpa. Mas é muito gostoso mesmo. Ele é denso e ele tem muita presença de olhos também nesse shampoo, gente. Ele não deixa o cabelo, sabe, esbagaçado, embaraçado. Aquela coisa triste que alguns shampoos transparentes deixam, né? Não, o cabelo ficou muito tratado, muito nutrido. Então a gente percebe esse tratamento mesmo desde o shampoo. Então o que dizer? Pensa numa linha porreta. Chegou uma caixa de produtos, tá? Lá da Gold Cosméticos. E o primeiro que eu já quis testar foi essa linha, porque eu já sabia da qualidade. Eu já testei outra máscara dessa linha Maria Natureza, que eu não lembro qual foi, mas eu vou deixar a resenha aqui abaixo. E eu gostei demais, assim. Não senti que foi uma máscara condicionadora. Foi máscara com poder de máscara mesmo. Me apaixonei demais pelo shampoo também, assim. A linha é toda incrível. E o condicionador fez vez de condicionador. Amei demais. Vocês conseguem ver aí, mesmo com o cabelo cachado, gente, o quanto tá muito bem tratado, né? Não tem como não dar 10 pra esse tratamento. É 10, gente. Gente, então é isso. Não deixa de conferir os produtos. Tem várias marcas nacionais lá na Gold Cosméticos, tá? É isso, minha gente linda. Olha aqui, chegou. Olha o tamanho desse cabelo. Meu Deus do céu. Você fez o cabelo? Você penteou? Não. Tá muito engraçado esse cabelo. Você chegou no final do vídeo, então vamos finalizar, né? Ó. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele aprendeu. Tchau, tchau.